E se liga, eu sou a galera do Kikifalorion, hoje estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades de Fortnite E hoje começou o evento, o Interfest para vocês aí, ou o festival de inverno para quem está aqui no Brasil Então vem comigo sem nenhuma enrolação Antes da gente prosseguir aqui, eu peço para que você se inscreva, se você não for inscrito, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo Deixe aqui aquele like, aquele comentário maroto que só você sabe deixar E não se esqueça também de me apoiar na das itens de Fortnite, sem os negócios na minha tag de criador Em qualquer compra você não gasta nada mais por isso e ainda ajuda o canal, certo? Prosseguindo aqui Começando hoje aí o Interfest, ele começou com os seguintes desafios aí para a gente já O primeiro é Vasculi Meios no chalé do festival de inverno Ou seja, é o chalé do Atiranoses lá, a chupana do Atiranoses que eu mostrei para vocês no vídeo lá de mudanças no mapa E ele fica bem aqui onde eu vou mostrar para vocês agora O segundo desafio, você precisa alimentar uma fogueira Esse é bem simples, você só tem que simplesmente chegar em uma fogueira e acender ela E o terceiro desafio aqui é eliminações com uma arma direta do cofre Eu não sei qual arma que saiu do cofre hoje, mas tudo que você tem que fazer é fazer uma eliminação com ela Então é isso gente, esses são os primeiros desafios aqui do Interfest E todo dia vai ter desafios saindo aí Eu não vou fazer um vídeo como resolver todos os desafios Porque ainda tem desafios ainda incompletos ainda no jogo Que não saiu ainda E coisas do tipo aí Que não tem os itens que eles pediram para fazer o desafio Ainda não estão no jogo Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui E antes de eu encerrar aqui Eu peço para que você me siga na Twitch Que a gente está fazendo live lá frequentemente E depois desse vídeo aqui, provavelmente Eu vou estar em live lá para fazer os desafios com vocês lá Os desafios que eu tenho para fazer Então eu vou jogar com a galera lá Vou jogar com os subs lá dos... Os follows da Twitch E então é o primeiro comentário fixado aqui embaixo Aqui com o link da Twitch É a minha Twitch Então não deixe de me seguir Eu vou ficando por aqui A palavra secreta para quem assistiu o teu final é a hashtag Festival Invernal Eu vou ficando por aqui Até a próxima com mais um vídeo E eu fui, tchau 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 E eu fui, tchau